3 milhões de inscritos rapaziada, se liga só mano, vai continuar o vídeo aí, mas eu tive que gravar aqui mano, acabamos de bater 3 milhões de inscritos no canal mano, olha só Pera aí que apareceu um negócio aqui que não era pra aparecer, 3 milhões de inscritos mano, e é meu canal tá, não vai falar que é outro, porque é o meu sim 3 milhões de inscritos rapaziada E é óbvio que eu não ia deixar passar em branco essa data tão especial mano, porque não é uma data qualquer não, a gente bateu 3 milhões de inscritos mano, sabe o que é isso? 3 milhões de pessoas juntos só num canal só, é muita gente mano Aí antes de ficar comentando aí, nossa a cama tá desarrumada, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que, que não sei o que lá, 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 que não sei o que, que não sei o que lá Você é doença, o retardado Antes de vocês virem comentar e falar E me xingar já que a minha cama tá desarrumada É um especial de 3 milhões de inscritos pro canal Não é um especial de como arrumar a cama, tá bom? Falou da coisa, meu irmão Mas muitas pessoas me pediram lá no meu Instagram Pra trazer um especial aqui pro canal Então quem não me segue no meu Instagram pode seguir aqui E quem não me segue no meu Instagram pode me seguir Agora porque é esse Tá difícil, né? Quem não me segue no meu Instagram pode me seguir agora Que tá aparecendo na tela, é errado, só que eu mais uso no momento É arroba, não é nada de arromba, beleza? E antes de continuar o vídeo, mano, já deixa o like Isso é muito importante aqui pro canal, mano Então já deixa o dedo aí no like, na verdade não deixa o dedo, mano Deixa o like, eu tenho que explicar pra vocês, mano Isolados Isolados Hoje eu vim aqui pra contar um pouco da história do canal, mano Eu vou contar uma história meio resumida Mas eu vou contar toda ela desde lá do começo Como que eu criei, porque eu criei O que que eu fiz, como foi o processo Então eu vou tentar aqui resumir o máximo possível Pra vocês, trazer com detalhes, mano Como começou, da onde veio essa ideia Como que foi passo a passo O que que eu fiz, entendeu? Porque é fácil olhar aqui hoje O áudio tá bom, a imagem tá boa A iluminação tá boa Olhando assim, eu sentado aqui Falando desse jeito Tendo esse áudio Tendo essa imagem Esses cortes Essa edição Parece fácil Mas não é fácil, mano Pra chegar até aqui Eu tive que fazer muitas coisas E eu vou explicar pra vocês Eu não sei nem por onde começar Porque é muita coisa, mano Se liga só Quando eu comecei Pera aí, pra não errar a data Vou ver aqui, mano Pra ter certeza Do dia que eu criei a conta no YouTube Eu criei essa conta aqui, mano Dia 18 de março de 2015, mano Então fazendo as contas 1, 2, 3 4 Faz 4 anos que eu tenho essa conta aqui, mano E óbvio, quando eu criei a conta Não se chamava Lucas Vlogs no canal Porque quando eu comecei A minha primeira ideia foi o quê? Tá, eu vou... Calma, calma que eu vou explicar Tudo começou lá no ano 2015, mano Quando eu fazia um curso de informática, mano Fazia um curso de informática à noite Só que era o seguinte Eu já sabia um pouco de informática, entendeu? Eles ensinavam umas coisas que eu já sabia Então eu fazia o quê? Ficava vendo vídeo no YouTube e tal E por acaso caí nesse canal de YouTube Que eu não sabia o que que era Canal de YouTube E comecei a assistir Um dos primeiros YouTubers Foi o Lucas Lira, certo? Do canal Invento da Hora Que eu usava bandana, boné e tal Pra quem lembra aí Mudou agora, né? E eu ficava assistindo esses vídeos Comecei a assistir mais Comecei a assistir Caio Moura Comecei a assistir esses pessoal aí, certo? Então veio na minha cabeça A ideia de fazer essa mesma coisa Como eu achava aquilo ali da hora Eu não sabia que dava pra ganhar dinheiro Essas coisas Trabalhar com isso, nada Mas eu achava da hora Tá se comunicando Fazendo o que quiser Entretenimento Trazendo alegria pras pessoas, entendeu? Então eu pensei o quê? Eu vou fazer um canal no YouTube, certo? Só que no começo Eu não queria fazer sozinho Eu queria fazer eu e meu primo Aí nós criamos um canal Chamado Vale de Tudo Nós botamos o nome da conta Vale de Tudo Porque nós não sabia Que botar o nome Qual o nome botar E nós era retardado E nós botamos Vale de Tudo Nosso primeiro vídeo Foi sobre Páscoa, né? Não deu muito certo Ele não se animou muito Ele não quis focar pra frente Isso Não quis seguir isso Então ficou só eu No começo Quando a gente gravou A gente colocou uma escada Sabe aquelas escadas de madeira, certo? Sabe aquelas escadas de madeira? Não Aquelas escadas de ferro Sabe aquelas escadas de ferro, assim? Que você deve ter em casa Aquelas escadas de ferro E daí eu tinha um celular Se eu não me engano Era um Moto G2 Eu acho Se eu não me engano Moto G2 Alguma coisa assim E daí Em cima dessa escada Tem um negocinho assim, sabe? Daí eu botava uma caixinha ali E o celular virava assim E atrás era uma cortina verde Tudo verde, né? Daí ficou eu e ele Do lado do outro Falando sobre Páscoa Inventando algumas piadas Algumas coisas assim Ficou uma bosta Óbvio, né? Primeiro vídeo, né? E logo em seguida Ele não quis mais gravar, né? Porque ele se sentiu muito idiota Naquilo ali E não quis seguir E não quis seguir em frente Mas mesmo assim Eu não desisti Eu continuei Eu falei Eu vou fazer um canal sozinho E daí eu botei o nome De Lucas Alves Nesse canal Mas também Não gostei desse nome Daí eu tive a ideia De botar Lucas Vlogs Não é um nome muito criativo Mas hoje em dia Ficou na cabeça de todo mundo E a maioria me chamam de vlogs Por aí E tá isso aí Não tem como mudar mais E é Lucas Vlogs E é vlog E já é É claro que vocês aí no canal Não vão ver o primeiro vídeo do canal Porque eu já apaguei muito tempo Que é muito ruim Claro que os primeiros vídeos Que estão aí no canal É ruim Porque na verdade Eu tenho vergonha Dos primeiros vídeos Tenho vergonha até Do último vídeo que eu postei Não, brincadeira Se liga só Eu tinha muita vergonha Dos primeiros vídeos Então eu apaguei Mas eu tenho esses primeiros vídeos Eu tenho alguns primeiros vídeos E quem quiser assistir Vai na minha página No canal Lucas Vlogs E vai tá lá em vídeos E vocês vão assistir alguns vídeos Vão tá lá E vocês podem assistir Mas os primeiros vídeos Aqui no canal Eu já apaguei Eu deixei alguns antigos Mas os primeiros Não tá mais Eu lembro que eu fiz vários vídeos Comecei a fazer vídeos Vários vídeos Várias tags Comecei a fazer aqueles vídeos Que viralizavam Eu comecei a fazer vídeos Sobre o que o Aruma Cortou a placa Até comecei a falar sobre Lembra quando Deu aquela polêmica Com a Pergunta se idiota 1 Pergunta se idiota 2 Desafio Tente não rir Reagindo com as músicas Reagindo com funk Playlist de funk É tradicional até hoje No Youtube isso E eu fui fazendo vários vídeos Vários vídeos Criando várias amizades O canal foi crescendo Comecei a postar mais vídeos Postando vídeo 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 Até que chegou um momento Que estourou Ah Lucas Qual o vídeo estourou? Que eu fiz um vídeo Falando sobre Sobre o que ela tinha feito Faz Naquela época Faz muitos anos atrás E já era E daí o vídeo foi deletado Na verdade pessoal Não vou falar o nome da cantora Aqui certo Eu vou botar o pi Pra preservar a necessidade dela E não quero me incomodar Mais pra frente Porque isso aí Eu posso acabar me incomodando Certo? Continuando a história Aí eu fiz esse vídeo Falando sobre ela Falando um monte de coisas Do que ela tinha feito Comentando E o vídeo bateu Um milhão de visualização Foi um dos primeiros vídeos Que bateu um milhão de visualização E infelizmente O Youtube apagou Aquele vídeo lá Deu um processo Deu uns negócios lá Que não sei o que aconteceu lá E denunciaram lá E o vídeo sumiu Mandaram eu apagar lá Falaram que ele tá com advogado Essas coisas assim Um monte de comentário lá E deu muitos likes Coisa nada Mas deu muita visualização E deu muito resultado pra mim A partir daquele vídeo lá Começou os outros vídeos Começou a dar mais visualização também Começou a dar bastante visualização Aí eu fiz o vídeo do Aruan também Que cortou a placa E daí também Deu bastante visualização Aí chegou um tempo Que eu parei de gravar vídeo Fiquei nove meses parado Se não me engano Mas nessa época aí Até nessa época aí Eu não recebia Nem o real do Youtube Eu não sabia como recebia Não sabia o que eu tinha pra receber Não sabia se tava dando dinheiro Depois quando eu voltei Quando eu queria voltar pro Youtube Pra fazer vídeo Eu fui atrás Pesquisar sobre isso aí Como receber o dinheiro Tinha acho que Duzentos ou trezentos reais Na época lá E daí eu fiz a conta No Google AdSense Depois eu entrei numa network Aí depois mudei de network de novo Aí tive que fazer cartão Essas coisas assim Pra poder depositar E fui aprendendo aos poucos né Até que resolvi voltar Fazer vídeo no Youtube né Comecei a fazer playlist de funk Desafio de Tente Não Rir E essas coisas assim Só que quando eu voltei O canal tava falido Não dava muita visualização Acho que tava em média Entre 5 a 10 mil visualizações Cada vídeo ali Quando eu voltei Entendeu? E daí eu pensei Poxa, o que eu vou fazer Agora é pra levantar o canal Aí comecei a falar Sobre a Baleia Azul Que também repercutiu bastante Deu certo Playlist de funk Daí foi uma playlist do MC Lan Aí tal que eu fiz O MC na escola E foi o vídeo que mais bombou Na época no Youtube mano Quando eu fiz MC na escola Que ficava em alto no Youtube E ficou até em alto no Youtube 2, 3 vídeos de MC na escola E esse vídeo viralizou mano Bateu 1 milhão de visualizações Bateu 2 milhão de visualizações 3, 4 E hoje Se não me engano O MC na escola 4 É o que tá com 19 milhões de visualizações E todos os vídeos de MC na escola Que eu postava Bateu 1 milhão de visualizações Às vezes até mais Entendeu? E era muito rápido Subia muito suscrito Muito rápido Esse vídeo viralizou muito mano Várias páginas de fã Começou a compartilhar Vários fã clubes E eu ergui o canal com isso mano Com MC na escola E até hoje vocês gostam E até hoje faz sucesso E vocês acham muito da hora E eu também acho muito da hora Só que dá muito trabalho pra fazer Só que eu sempre trago pro canal E sempre vou trazer mano O pessoal pode comentar Ah de novo MC na escola Mas vocês gostam mano Tá dando atenção Tá dando like Vocês tão gostando Então eu vou continuar fazendo O dia que vocês não gostarem mais Eu vou fazer outra coisa Pra vocês gostarem Entendeu? Ah enfim Tava comentando pra vocês Entrei muito detalhe Entre o vídeo Mas no começo eu gravava Era com isso Com o celular em cima da escada Entendeu? Um negocinho assim Depois eu comecei a botar Num armário Assim e tal Sempre no celular Gravava sempre no celular E antes de eu voltar com o canal Lá na época eu fiquei parado O canal Lembra que eu falei? Eu só editava os vídeos Pelo celular mano Quem não sabe aí Aquele aplicativo KineMaster Acho que é KineMaster Eu editava por aquele mano Ficava muito ruim mano Era muito ruim Muito ruim mesmo Se você ir lá na minha página Você não ver o vídeo Editado por esse aplicativo aí mano Mas depois quando eu voltei Com os vídeos Aí eu joguei num programa Que é o Vegas Ultimamente eu uso Vegas Pro 14 mano É um dos programas profissional Pra editar vídeo certo? E é muito bom mano Eu recomendo pra vocês aí Que quer começar A canal no YouTube Já abaixa o Vegas E começa a editar pelo Vegas Que fica muito show o vídeo mano Depois de muito tempo Depois que começou O que eu vou mostrar pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês? Eu vou mostrar pra vocês Essa aqui foi a minha primeira câmera Que eu comprei Foi uma Bequena T5i Ela é muito boa Só que eu não uso mais nos vídeos Porque eu uso essa aí Que tá gravando agora Porque eu acho Melhor Ah Lucas Por que tu acha melhor? Porque essa câmera que eu tô usando Ela é menor Compacta Um áudio melhor E uma imagem melhor Eu acho né Eu só queria agradecer a vocês De coração mesmo Muito, muito, muito Muito obrigado mesmo Sou grato a vocês Primeiro lugar a Deus Depois vocês mano Porque se não fosse vocês Nada disso seria possível mano Nós é uma família mano Vocês fazem parte de mim E eu faço parte de vocês Nós tamo junto até hoje aqui Muitas pessoas me acompanham Desde já 2015 Pra quem tá chegando agora Muito obrigado também Espero que vocês me acompanhem Há muito tempo também A todos os fãs clubes A todas as pessoas que me veem na rua Que me reconhecem A todas que compartilharam A todas que comentaram A todas que deixaram o like Vocês fazem parte do meu sonho mano Então eu fico feliz mano Vocês tem que ficar felizes também Porque eu fico Que vocês tem que ficar felizes Porque vocês me ajudaram também Entendeu Não foi sozinho entendeu Só tenho a agradecer a Deus Em primeiro lugar mano Depois a vocês Como eu já disse mano Que vocês são zica mano E um recado antes de finalizar o vídeo mano Não deixe que os outros falem Que você não vai conseguir mano Não deixe as pessoas falarem Que você não vai conseguir Que você não vai chegar Que é difícil mano Nunca diga nunca mano Seja persistente mano Persista Vai atrás Corre atrás mano Que vai dar certo sim mano Vai dar certo Só questão de tempo mano Não adianta as pessoas falarem Ah que nem falam agora pra mim Ah foi sorte Não existe sorte mano Sempre foi Deus mano Porque se eu ficasse deitado Nessa cama ali Parado Olhando pro teto Não ia acontecer isso tudo mano Então não foi sorte Foi dedicação minha E pra quem não me segue No meu Instagram E quer acompanhar minha vida O que eu tô fazendo O que eu faço O que eu vou fazer O que eu não fiz O que eu tenho que fazer Me siga no meu Instagram Tá aparecendo na tela Arroba LucasVogsReal Mané Red social com mais um momento E se é a primeira vez Que você tá passando aqui E não é inscrito Mano Se inscreva agora mano Só clica ali embaixo Pra ficar escrito vermelho E inscrever-se E já clica no sininho Pra ativar a notificação mano Porque o YouTube anda meio bugado Tá Então você tem que fazer isso Pra receber uma notificação Só de vocês Quando sair o vídeo novo Comente algo aí Sobre o canal Trajetória do canal Desde quando vocês me conhecem Que ano vocês começaram a conhecer Como que vocês me conheceram Qual o primeiro vídeo Que você assistiu do canal Que a maioria é MC na escola Mas tem gente que me acompanha Desde 2015 Então se você é desde 2015 Comente aí que eu também Vou deixar o like E é isso aí rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Falou É nóis